Imagine reunir um dos homens mais ricos do Brasil e uma das maiores emissoras do mundo em torno de um projeto que planejava mudar a cara do jornalismo brasileiro. Junte a essa mistura a reunião de um time de jornalistas de renome, grandes anunciantes e uma estrutura de primeiro mundo. Não tinha como dar errado, certo? Mas a realidade foi bem diferente do esperado. Esse foi o projeto da CNN Brasil, uma empreitada que prometia desbancar a Globo News e que causou um enorme estardalhaço quando surgiu em 2019. Só que agora acende a luz amarela depois de um rombo de 100 milhões de reais somente nesse ano. O que deu errado? O que explica a crise da CNN Brasil? Para começar a conversa, é preciso voltar até o ano de 2019 e relembrar a chegada da CNN no Brasil. O tradicional canal de notícias, que é um dos maiores não só dos Estados Unidos, mas também de todo o mundo, chegou ao Brasil de uma forma bem particular. Ao invés de ser um projeto de expansão da própria empresa, a emissora chegou ao Brasil por iniciativa do bilionário Rubens Menin, dono do Banco Inter e da construtora MRV, que firmou um acordo de licenciamento de marca junto à Gigante. Na época, o empresário estava diante dos holofotes pelos resultados promissores de suas empresas e também por passar a ser, desde então, uma espécie de mecenas do Clube Atlético Mineiro, o que o colocou na mídia por diferentes motivos. E em meio a tanto sucesso, o empresário se associou à CNN para trazer ao Brasil uma nova forma de jornalismo. Para isso, o bilionário não só apostou na força da marca CNN, como também decidiu investir pesado na estruturação do canal. Assim, ele formou uma equipe que contou com vários jornalistas de prestígio, como os antigos âncoras da TV Globo, William Wack e Evaristo Costa. A emissora também investiu na contratação direta de uma das principais âncoras da Globo, Monalisa Perrone, que aderiu ao projeto depois de uma proposta considerada irrecusável. Além disso, houve a aposta em nomes com forte apelo nas redes sociais, como Mari Palma e Felipe Ciani, em busca de tornar a marca forte, também junto a um público mais jovem do que das concorrentes. E o escolhido para tocar toda a operação foi Douglas Tavolaro, ex-chefe da TV Record e responsável pelo crescimento da Record News. Além de chefe, Tavolaro passou a figurar como sócio fundador do canal, junto de Rubens Menin, sendo dono de 35% da operação. E foi dele o plano para tornar a CNN Brasil uma marca popular no país, através da reunião de grandes nomes e de um investimento massivo em estrutura física, com bases no Rio de Janeiro, Brasília e uma moderna sede em São Paulo, na Avenida Paulista. Uma aposta ousada que mirava a atração de anunciantes de peso, como o Banco Santander, que abraçou a causa logo no início. Não bastasse todo o investimento, a CNN Brasil prometeu entregar um novo conceito em jornalismo, que incluía atrações inéditas na TV brasileira. Além disso, havia a promessa de uma linha editorial mais diversa, que seria capaz de preencher as lacunas que a Globo News não conseguia, de modo a oferecer um conteúdo agradável para espectadores dos mais diversos aspectos políticos e ideológicos. Algo que até então era visto com desconfiança, uma vez que a linha editorial da empresa nos Estados Unidos é vista como majoritariamente progressista. De toda forma, a partir de 15 de março de 2020, a promessa inicial começou a ser executada de acordo com o planejamento e com bastante êxito. Inclusive, com a inclusão de jornalistas e comentaristas que não se enquadravam no padrão do jornalismo televisivo até então, como o comentarista Caio Coppola, popular nome da direita, e que se tornou um fenômeno principalmente nas redes sociais. Caio, por exemplo, passou a integrar o programa Grande Debate, que se popularizou por um formato com oposição de ideias entre dois convidados com visões antagônicas que comentavam diariamente fatos do dia a dia político e social. Um programa que teve recepção ampla e consolidou também a força de sua principal rival na atração, a advogada Gabriela Prioli, que se tornou um dos principais nomes do canal. Com esse mix, a CNN Brasil estreou com boa recepção e como a real alternativa ao jornalismo da Globo News, especialmente pela presença de vozes plenamente antagônicas, o que deu a ela rapidamente uma posição de destaque e o segundo lugar dentre os canais de notícias da TV fechada. Contudo, apenas um ano depois de sua criação, a CNN Brasil começou a seguir um rumo bem diferente. Parte por causa de suas próprias ações e parte por outro motivo. E um dos marcos dessa mudança foi a saída do chefe da emissora, Douglas Tavolaro, em 25 de março de 2021. De forma pouco explicada, Tavolaro se despediu da CNN e suas ações foram adquiridas por Menin, que passou a ter 100% da alteração. Em seu lugar, a empresa apostou em Renata Afonso, que havia trabalhado durante 14 anos na TV Tem, uma afiliada da Rede Globo, e com passagens pela Band e HBO. E sob nova direção, aos poucos, a CNN passou a tomar um novo direcionamento, não só de forma operacional, como também em sua linha editorial. Para começar, a executiva decidiu adotar uma forma mais amena de jornalismo, apelidada de CNN Soft, em que o objetivo era tornar as notícias mais leves para o espectador e, ao mesmo tempo, oferecer programas de entretenimento dentro da grade da emissora. O objetivo era atrair um público mais diverso e, assim, trazer mais anunciantes e dinheiro para o canal. Porém, enquanto o canal tentava reformular sua grade, a emissora passou a sofrer os primeiros problemas para manter a audiência que havia conquistado. Isso porque a diversidade de visões demonstradas no início da empreitada começou a perder espaço, principalmente em virtude da crise sanitária de 2020, que chegou a causar desconforto e divergências públicas entre comentaristas e apresentadores dos programas da casa, e que também é apontado por alguns como um dos fatores que afastaram Menin e Tavolaro. Além disso, na mesma esteira, alguns posicionamentos explícitos ou implícitos da emissora também começaram a dividir os espectadores, especialmente aqueles que assistiam a CNN em busca de uma real alternativa à Globo News, que, à época, se comportava praticamente da mesma maneira. Ou seja, na prática, a CNN Brasil aos poucos deixava de ser um novo conceito em jornalismo no país e se tornava cada vez mais semelhante à sua principal concorrente, com qualidades e defeitos similares ou até mesmo mais acentuados de acordo com a visão de determinados públicos. E em um país altamente polarizado, a emissora que pretendia agradar aos dois polos começou a perder tração junto a um desses polos, que começou a procurar também outras alternativas de informação, como o rádio e o YouTube. E enquanto a CNN Brasil tentava lidar com seus próprios problemas, houve o surgimento daquele que seria o seu maior concorrente na luta contra a Globo News, a Jovem Pan News. Parte do público original da CNN, que havia trocado a TV por outras mídias, havia migrado para a Rádio Jovem Pan, que também já estava no YouTube e em seu aplicativo Panflix. Nos anos anteriores, a Jovem Pan havia crescido muito por dar espaço para uma maior pluralidade de visões políticas e sociais e, principalmente, por ter colocado em ação alguns programas com orientações mais à direita, que se tornou um grande sucesso nacional. Com esses alicerces, a tradicional emissora de rádio deu um grande passo ao inaugurar o seu próprio canal de televisão, a Jovem Pan News, que recebeu parte dos programas de sucesso da rádio e que ganhou novas atrações que apostavam no público cansado das concorrentes. E em apenas um ano, a Jovem Pan News não apenas ultrapassou a audiência da CNN Brasil, como também passou a oscilar o primeiro lugar dentre os canais fechados de notícias com a Globo News. Um resultado que até então a CNN não tinha conseguido e com um investimento infinitamente menor. Algo que evidenciou uma série de problemas na emissora de Menin. Para começar, enquanto planejava conquistar tantos espectadores da Globo News como os outros que não a assistiam, a CNN Brasil acabou se consolidando como uma espécie de Globo News com outra roupagem. O que hoje a faz disputar com a gigante pelos mesmos espectadores. Uma competição complicada, já que basicamente as duas emissoras brigam por metade do bolo, enquanto a Jovem Pan News fica com quase toda a outra metade para ela. Além disso, a CNN tem tido dificuldade até mesmo em sua atividade jornalística, uma vez que não consegue ter a mesma capilaridade e nem a mesma quantidade de furos e notícias que a Globo News, por exemplo. E para completar, além de perder boa parte de sua audiência original, a emissora também vem perdendo anunciantes. Uma vez que além de cada vez menos espectadores, o retorno dos anúncios feitos na emissora também tem dado um resultado inferior ao pretendido pelos anunciantes, conforme relatado pelo site Notícias da TV do UOL. E como se não bastassem as más notícias, a contabilidade da empresa entrou em colapso, ao ponto de resultar em um prejuízo de R$ 100 milhões só no ano de 2022. Um conjunto de más notícias que causou uma onda de demissões. A primeira a deixar o barco foi a CEO Renata Afonso, que foi substituída por João Camargo, que deu início a uma operação severa de corte de custos na emissora. Vista como um elefante branco, a estrutura da CNN Brasil se mostrou altamente deficitária, principalmente pela aposta em altos investimentos em estrutura e salários estelares para seus jornalistas. Um problema tão sério que a emissora anunciou a demissão de cerca de 125 profissionais, sendo 10 apresentadores regulares da grade e o encerramento das atividades da filial no Rio de Janeiro. Além disso, a emissora dispensou nomes célebres como Boris Casoy e até mesmo Mona Lisa Perrone, considerada uma das principais estrelas da empresa. E agora, o desafio é otimizar a estrutura da operação, especialmente depois que a Jovem Pan News mostrou que é possível ter um bom resultado com uma estrutura bem mais enxuta. Ao mesmo tempo, a emissora anunciou que pretende remodelar sua programação e apresentar um jornalismo bem mais aprofundado, o chamado Hard News, o contrário do soft news adotado pela empresa nos últimos meses. Apesar disso, a CNN também pode precisar rever o seu direcionamento global. Isso porque, se no Brasil a marca disputa diretamente com a Globo News, figurando no terceiro lugar, nos Estados Unidos, a emissora passa por uma situação semelhante, uma vez que também figura no terceiro lugar de seu setor, atrás da MSNBC, que tem uma linha editorial semelhante, e da líder Fox News, que tem uma linha totalmente contrária. E para completar, a fase não parece boa também para o magnata Rubens Benin, que enfrenta problemas com a operação do Banco Inter, cujas ações derreteram nos últimos meses. E fica a pergunta, será que a maré vai virar para o bilionário? De toda forma, até aqui, o projeto da CNN Brasil foi uma grande decepção. E agora, resta saber se a empresa vai conseguir se remodelar e dar a volta por cima, ou se vai sucumbir às concorrentes. E você, o que pensa disso tudo? Será que a CNN Brasil vai dar a volta por cima? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, passo a passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!